Salve Maria Imaculada! Hoje eu trouxe você direto aqui na técnica da Rede Imaculada de Comunicação, porque este é um solo sagrado. É um solo sagrado pra gente evangelizar. É daqui que a gente gera uma programação comprometida com o Evangelho durante as 24 horas do dia. Mas não só por isso. Nós também estamos vivendo um tempo de projeto de expansão na evangelização. Eu tô falando da nossa campanha extra Esperançar. Uma campanha linda que tá vivendo a sua fase 2 pra arrecadar recursos pra migração da Rádio Imaculada 1490 AM. Aí você pode perguntar, Natália, mas que migração é essa? Gente, é a migração pra operar em FM. É uma obrigatoriedade de lei aqui no Brasil. É importantíssimo que a gente faça esta mudança e ela está se aproximando. A gente tem que se preparar, porque é necessário pagar uma taxa ao Ministério das Comunicações, é necessário trocar parte dos nossos equipamentos, uma parte importantíssima, como antenas, torres de transmissão e equipamentos. Tudo isso, quem colabora pra conquistar é você, Milite, sou eu. É cada um de nós. Cada pessoa da nossa família consagrada tem a sua parcela de responsabilidade e participação nesse projeto. Já pensou daqui levar a evangelização pra mais pessoas, pra mais corações, com mais qualidade? Porque é isso que a migração pra FM nos traz. A gente conta com você, então, na nossa campanha extra Esperançar. Pra contribuir com esse grande projeto de evangelização, faça a sua doação fiel, utilizando o boleto que você recebeu, fazendo um pix pra evangelização ou doando em nosso site, milicianemaculada.org.br. Cada doação importa e muito. Ninguém vai fazer o seu papel, ninguém vai fazer o meu papel. Cada um de nós tem uma parcela nesse grande projeto que, ó, não é mais sonho, já é realidade. Já tá começando e a gente vai celebrar esta conquista juntos. A gente conta com você, sobretudo neste mês de aniversário da Milícia Demaculada. Que presente lindo que a gente vai dar pra Nossa Senhora fazer com que a rádio dela cresça, se expanda e chegue a mais pessoas. Nós vamos conseguir, eu tenho certeza. Participe da nossa campanha extra Esperançar.